A comemoração de título é um peso que sai das costas. Foi no campo encharcado que a Chapecoense lavou a alma e venceu a primeira fora de casa. Depois de um primeiro tempo sem gols, Badé abriu o caminho pela esquerda. Vasconcelos fez falta dura, foi expulso. Aos 19 minutos, bola para a área e na cabeça de William Amaral. Chapecoense 1 a 0. E se a Chapecoense precisava de tranquilidade, ela veio nos pés de Bruno Casarini. Calminho, calminho para fechar o placar e abrir uma nova fase. Chapecoense 2, parcílio dia 0. Muito, principalmente fora de casa. E a gente deveria mudar isso aí para que a gente conseguisse evitar.